Final de semana tá chegando, claro, muito esporte pra você aproveitar o seu sábado, o seu domingo e o Celso Kinder vai trazer todos os detalhes agora aqui no JR23. Conta pra gente, Kindão. Conto sim, Samuel Sintra, vamos lá. Olha, o sócio torcedor do SESI Franca Basquetebol vai ter acesso liberado aos quatro jogos das finais da Champions das Américas nos dias 14 e também 15 de abril, quando acontecem os jogos. Dia 14 são os jogos semifinais, uma partida apenas, os times se enfrentam, no caso Minas e Flamengo vão jogar o primeiro jogo e o segundo jogo será entre a equipe do Kinsas contra a equipe do SESI Franca Basquetebol. Lembrando que aí no dia seguinte teremos as finais, ou melhor dizendo, disputa de terceiro colocado e a grande final. Com certeza a gente torce muito para que o SESI Franca Basquetebol avance para que possa realizar a grande final e a conquista do título no ginásio Pedro Cão. Bom, o time está viajando, está aliás em solo, daqui a pouquinho amanhã, às 8 horas da noite, enfrenta a equipe do Caxias do Sul, lá em Caxias, no Rio Grande do Sul. E segunda-feira a gente vai trazer tudo sobre esse jogo. Na segunda-feira tem o segundo jogo com União Corinthians, também lá no sul, do SESI Franca Basquetebol.